José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, queria cumprimentá-lo e agradecer o facto de se ter referido à pureza desta discussão. Sr. Deputado, o Sr. Deputado fala de funcionalização da vida política e do risco que existe nos nossos projetos que isso possa acontecer. A direita costuma a este respeito falar de funcionalização e falar do risco de incompatibilidades reforçadas e até com uma obrigação de exclusividade afastarem os melhores da vida política. Pois eu quero ir a isso. Quem são os melhores na vida política? Um quadro altamente qualificado na advocacia ou na consultoria de gestão e que faz leis não para defender o interesse público, mas para salvaguardar o interesse particular do seu grupo ou dos seus apaniguados é o melhor? Não, não é. Alguém prestigiado num qualquer setor de atividade, mas que saltita entre o exercício da responsabilidade de regulação desse setor e a direcção de empresas desse mesmo setor é o melhor para a vida política? Não, não é. É quem lança, aliás, a desonra sobre a vida política. E por favor, Sr. Deputado, não venha invocar o risco de profissionalização e de funcionalização da política. Não façam aqueles que não fazem outra coisa, senão apadrinhar a vida política como carreira. Quem é complacente com as escolas da extensão aparelhística a partir da juventude? Quem sempre combateu a limitação de mandatos ou usou truques para a contornar? Quem roda entre o Instituto Anexo ao Partido, a Associação dos Autarcas do Partido, a Comissão de Política Distrital do Partido, a Coordenadora Nacional do Partido e o Grupo Parlamentar do Partido, de onde sai para uma empresa pública ou para uma parceria pública ou privada, graças à fidelidade ao Partido e que, portanto, não tem qualquer autoridade para criticar incompatibilidades a sério por supostamente funcionalizarem a vida política. Sim, nós temos o dever de trazer os melhores para a política, de trazer aqueles que não desistem de dar primado ao interesse público, de trazer quem é sábio e não quem é esperto, de trazer quem serve e não quem se serve, de trazer quem se entrega por causas locais, nacionais ou mundiais e vê na política o prolongamento dessa entrega e só isso. Para estes que são realmente os melhores, para estes e para estas que são realmente os e as melhores, não há incompatibilidades que incomodem, porque é questão que não se lhes coloca. Este é o nosso desafio hoje aqui, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, é adotar leis que enobrecem e qualificam a política democrática. É o que estes projetos fazem e por isso lhe pergunto, Sr. Deputado, se está disponível para aceitar este desafio de, através destes projetos, contribuir com o seu saber para enobrecer a vida política. Muito obrigado.